que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 182 de Médio Interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o servimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 628, 2011, no primeiro turno. Deputado Agostinho Patrus Filho. Projeto de Lei nº 4.737, 2017, no primeiro turno. Deputado Cristiano Silveira. A presidência retira de pauta os projetos 628, 2011, 4.737, 2017, 4.817, 2017, por falta de pressupostos constitucionais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, terça-feira, às 20 horas. Amanhã tem uma história extraordinária, que hora é? Obrigado.